O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã no bairro Bela Vista. O poste caiu entre a cabine e o reboque da carreta, não estragando o veículo. Já o carro ficou bastante danificado. Por sorte, ninguém se feriu. O motorista disse que comprou o veículo ontem e veio trazê-lo para dar vistoria. Ele disse que desacoplou o semireboque do rodotrem porque imaginou que fosse difícil fazer a manobra aqui no local. Mas ele não imaginava que a altura de 4,20 metros, que é o permitido para esse tipo de veículo, iria acabar encostando nos fios. Mas isso aconteceu. Ele encostou em fios de telefonia e internet, acabou arrastando o poste que caiu em cima desse veículo, que pertence a um despachante que também trabalhava aqui no local. Vim, fiz a vistoria, desci na rua paralela, vim com o conjunto engatado, 30 metros, não tem outro lugar de fazer, é o único local que tem para fazer a vistoria. Aí para sair na rua, muito carro, e ali também estreito não vira, eu tive que tirar uma carreta. Por sorte, caiu no meio, entre o cavalo e a carreta. O fio foi segurando e puxando, aí onde caiu no meio, entre o cavalo e a carreta. Aí eu fiquei um tempo dentro do caminhão, medo de energia, até sentir que não tinha energia. Aí mesmo assim eu desci sem encostar na lata, pulei lá de cima no chão para não ter contato. Várias equipes da CEMIG foram até o local, mas a substituição do poste demorou mais de sete horas para acontecer. Enquanto isso, moradores da região ficaram sem energia. Os fios estavam abaixo da altura mínima exigida. Na hora, o menino ligou para os 190, eu liguei na CEMIG, aí deu um número, falei que estava dando faíscas, as faíscas de fogo em cima da gabine. Aí veio um menino da moto, veio rapidinho. Ele veio, contactou que tinha energia, pediu para sair todo mundo de perto. E aí logo em seguida, uns 40 minutos, veio o carro para desligar a energia, onde desligou toda a energia. E falou que dentro de uma hora, uma hora e pouquinho, chegava o caminhão, o MUC, né, que tem que remover o poste, para tirar o caminhão, tirar o carro, ia se trocar o poste para voltar a energia do local. Aí até agora o caminhão não apareceu ainda. O dono do carro disse que usa o veículo todos os dias para trabalhar e para buscar e levar os três filhos na escola. O proprietário da carreta afirmou que ela é segurada e se comprometeu a arcar com os gastos que forem necessários. Sim, o veículo é segurado, tem seguro. O veículo tem um seguro do caminhão, né, que cobre a carreta, está sem placa. Mas cobre o carro do rapaz, né. Então, fazer a remoção aqui já vai levar para o conserto já, né. Para fazer o orçamento, se dá PT ou se tem conserto. Aí, não é preciso sair daqui para tomar o resto da providência.